O Bíblia de Fala abre novamente a oportunidade a todos os nossos ouvintes e também a todos aqueles que nos veem pelo Obe Channel Portugal, de maneira a podermos compreender um pouco mais e revermos aquilo que o Senhor Deus nos oferece em cada dia que passa e aquilo que o Senhor Deus espera de cada um de nós. Como lhe dissemos ontem, estamos na reta final desta conversa diária em que estamos a falar das Epístolas de Pedro, estamos a fazer uma certa revisão daquilo que já estudámos ao longo deste trimestre, digamos, destes dois, três meses de trabalho e por isso mesmo desejamos muito que você possa ficar com algumas ideias precisas daquilo que foi mais importante ou daquilo que nós podemos destacar como mais importantes a reter em Pedro. Por isso vou convidá-lo a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro 3, versículos 8 e 9 e depois o capítulo 4, versículos 7 a 11. Vamos começar então pelo capítulo 3, versículos 8 e 9 que diz E se abrirmos agora a nossa Bíblia em 1 Pedro 4, a partir do versículo 7 diz E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai a oração. Mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom, como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Para que tudo, ou para que em tudo, Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo o sempre. Amém. Esta é uma passagem muito interessante. Primeiramente, no fundo, Pedro perguntava que pessoas vos confém ser em santo trato e piedade. Esta era uma pergunta que ele fazia e que de alguma forma nós também podemos aqui voltar outra vez a reformular. E de facto, este é um dos temas principais, se nós quisermos, das exurtações que o apóstolo Pedro foi fazendo e é no fundo o comportamento da conduta que cada um de nós deve desenvolver e desempenhar. Sim, o apóstolo Pedro tentava, portanto, dizer à igreja, aos crentes, como é que devemos viver. Esta era a pergunta que orientava muito o pensamento de Pedro. Nós conseguimos perceber isso, claro, através dos muitos versículos que lemos, destas duas cartas. Ele estava muito preocupado com a ideia de que devia ajudar os crentes, sempre nesta perspectiva muito pastoral, que sabemos que caracteriza o ministério do apóstolo Pedro, ajudá-los, portanto, a saber como viver. Por isso que essa pergunta, como é que nós devemos viver em santo trato e piedade, é uma pergunta retórica que ele faz, à qual ele próprio lhe dá a resposta, mas que revela essa preocupação. Isto mostra-nos uma grande verdade, aliás, do próprio Evangelho e que percorre toda a Bíblia, a ideia de que nós devemos entender a vida cristã como sendo alguma coisa essencialmente prática. E, portanto, é alguma coisa que, sobretudo, nós devemos procurar que a nossa conduta, as nossas escolhas todos os dias, elas reflitam aquilo que nós recebemos de Deus. Mas talvez fosse interessante olharmos aqui para duas... Talvez pudéssemos dividir em dois ou três grandes grupos as ideias-chave que o apóstolo Pedro explora ao longo destas duas cartas. Em primeiro lugar, não esquecer que o apóstolo Pedro enfatiza muito a ligação entre o juízo de Deus e o comportamento cristão. Várias vezes ele vai-se referir a que, se nós não estivermos atentos às nossas obras, no fundo, que o juízo de Deus, naturalmente, no final do tempo, ele não será positivo. Isto, como é evidente, não é uma mensagem que tenha como propósito criar medo ou terror, porque ninguém se salva. A própria Escritura também diz que onde há amor não há medo, mas cria uma perceção de responsabilidade. Ou seja, nós não podemos dissociar a nossa conduta e a nossa maneira de viver daquilo que esperamos viver com Deus. Deus não pode, num lugar de perfeição e de santidade, como é o seu trono e a sua habitação, vir buscar um povo para quem viver em santidade, viver de acordo com o projeto de Deus, seja uma coisa irrelevante. Irrelevante. Por isso é que há uma ligação direta entre o juízo de Deus e a maneira como nos comportamos. Podíamos dizer que Deus vai julgar as pessoas a partir das suas ações, porque as ações são, no fundo, um reflexo das escolhas. Deus sabe que nós somos fracos, caímos, não tem a ver com essa questão, tem a ver com o facto de que as nossas escolhas vão, naturalmente, produzindo frutos na nossa vida. Depois, um outro aspecto muito importante, na mensagem global de Pedro, é um chamado à santidade. Claro, há uma famosa afirmação em que ele diz ser de santos, como santo, nosso Pai que está nos céus. Esta ideia de santidade, aliás, é explorada em toda a Bíblia, dentro desta figura ou esta lógica de que ser santo, mesmo segundo a etimologia, especialmente do Antigo Testamento, no hebraico, é de que há alguma coisa que é separada. Quer dizer, foi designada para um propósito único e especial. E, portanto, o apóstolo vai explorar muito esta ideia de que nós também nos devemos considerar como pessoas que estão separadas e que devem sentir-se chamadas por Deus para alguma coisa de especial. E, em terceiro lugar, o apóstolo Pedro vai ter, no fundo, vai fazer algumas listas, nas palavras que é ele este, nós conseguimos encontrá-las, mas o apóstolo vai ler algumas listas que, no fundo, são listas de experiências que o cristão tem que manifestar, por exemplo, tudo o que tem a ver com livrar-se da malícia, do engano, do fingimento, das invejas. Mas também, o contrário, são as coisas que devem caracterizar a vida do crente, como sejam a bondade, a piedade, o amor, o amor fraternal, que ele também explora. Portanto, são características que claramente apontam para aquela que deve ser a experiência, lá está, a vida prática do crente. E ele diz que se alguém falar, que fale segundo as palavras de Deus também. É aqui um bom conselho. É isso, portanto, isto chega a todas as dimensões da vida. Portanto, tem a ver com a maneira como falamos, como nos relacionamos. É essa conduta diária que, no fundo, é um reflexo daquela que é a transformação que o Espírito Santo está a operar em nós. E há um pensamento que a mim, pessoalmente, me inspira e me exorta muito a minha vida pessoal. É esta ideia de que, por mais que eu leia a palavra de Deus, conheça a verdade, a sua doutrina, por mais que eu esteja familiarizado com coisas de natureza religiosa, eu acho que há uma grande verdade que nos deve orientar constantemente, que pode ser formulada numa frase do género, eu nunca serei melhor cristão do que sou como pai ou como marido. Eu nunca serei melhor cristão do que sou como empregado, se estou a trabalho debaixo da autoridade de alguém ou como patrão. Eu nunca serei melhor cristão do que sou colega de trabalho ou vizinho. Ou seja, a medida da experiência cristã não é tanto o número de versículos de cor da Bíblia que eu sei, embora sabê-los de cor pode ser uma inspiração maravilhosa, não é tanto o número de vezes que eu vou a uma igreja, embora ir à igreja naturalmente que é uma prática maravilhosa, mas no meu cotidiano, nas pessoas que estão à minha volta, o reflexo do quanto a mensagem cristã é real na minha vida, ele vai ser testemunhado e visto em todas essas dimensões. Eu acho que é muito isto que o apóstolo Pedro reflete e exorta a sua igreja a fazer, quando lhes vai dando estas várias indicações de que eles têm de viver de acordo com a mensagem que receberam de Deus e isso implica viver em santidade e explorar todas estas características que nós acabamos de ver. Acho que está aqui um grande desafio também para nós continuarmos nesta senda de sermos como cristãos ou manifestarmos o nosso cristianismo na nossa vida prática. Sem dúvida. Fica aqui então todos estes apelos e de alguma forma formulámos novamente aqui os desafios que nos são pedidos por Pedro e no fundo não são por Pedro, é por Jesus. Jesus é aquele que nos faz todos estes pedidos e que nos dá todas estas dicas para nós seguirmos em frente. neste caso foi Pedro que escreveu e nós apreciamos muito aquilo que Pedro escreveu. Fica então em Contra o Mercado para amanhã, neste mesmo horário, aqui na Rádio RCS e também no Up Channel Portugal. Até lá. Tchau. 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 Tchau.